O mercado de transferências esteve em destaque no Pé-en-Riste desta segunda-feira. Aníbal Pinto comentou a insatisfação de Sérgio Conceição. André Pinotes Batista afirmou que Jesus tem mais poder que todos os outros treinadores. O mercado de transferências externas encerrou em alguns países, mas em Portugal só esta terça-feira fecha portas. No programa Pé-en-Riste, André Pinotes Batista deu a entender que Jesus tem carta branca no Benfica e que ainda poderá chegar outro central à luz, mesmo depois de Todd e Boa ter sido oficializado. Nós sabemos o que é que Jorge Jesus não quer. Jorge Jesus não quer ferro. E nós sabemos o que é que Jorge Jesus quer. Jorge Jesus quer Ruben Semedo. E, portanto, isto são coisas que são clarinhas para mim. Também acho estranho, mas habituei-me no Sporting. Não é ele que passa o cheque? Habituei-me no Sporting, pois, não passo o cheque, mas passam-lhe o cheque a ele. E o cheque que lhe passam a ele até não é baixinho para a função que ele tem. Aliás, nunca foi. Agora, a questão que eu coloco aqui é duas frases de Jorge Jesus. Mais uma vez, não são frases minhas, não são frases do Aníbal, não são tuas. Ele diz, já se viu, diz no final do jogo, já se viu porque é que eu preciso de dois centrais. E depois, um num outro enquadramento, diz um central que virá com certeza que não será um jovem. Portanto, não estamos só a falar de um treinador que existe contratações, estamos a falar de um treinador que deixa bastante claro quantas quer, onde quer e de que forma quer. E quais quer. Exatamente. Portanto, acho que é assim, de forma muito sucinta, Jorge Jesus, por muito que o Jaime não goste e compreenda, é a posição dele, não tem que ser a posição de mais nenhum benfiquista, é mais do que um treinador e a opinião dele vale mais do que a maioria dos treinadores. Não manda mais que o Presidente, não posso dizer uma coisa dessas, mas manda mais do que 99% dos treinadores. Agora, ó Jaime, não é nada que o Benfica já não soubesse quando o contratou. O mercado do Futebol Clube do Porto também tem sido agitado. Sobre o exclusivo do Correio da Manhã, que deu conta de alguma insatisfação de Sérgio Conceição, Aníbal Pinto pediu ao técnico que pegue nos jogadores com potencial e faça o Futebol Clube do Porto campeão. Não me admira, não me admira que Sérgio Conceição queira mais, mais, mais. Agora, o que eu espero de Sérgio Conceição? Não é isso que está em casa, não é o que eu quero mais. O grande reforço do Futebol Clube do Porto foi a continuação de Sérgio Conceição. Neste momento, estava ali o Jaime preocupado, e com o Nanu, o Zaidou, só temos, se falarmos, o Nanu, o Zaidou e o Manafá, temos os três jogadores mais rápidos neste momento do campeonato. E se o Sérgio Conceição fizer que me espera do Nanu e do Zaidou, que fez Manafá, eu estou satisfeito. E o facto de chegarem jogadores que não foram pedidos pelo treinador, têm ou não legitimidade para se sentirem satisfeitos com essa situação? Mariana, se isso for verdade, se chegarem jogadores que não são pedidos por ele, tens aqui uma questão, e os que ele pede chegam, se não venha mais, convém que o Porto tenha branco, até que o Porto tenha uma coisa que os outros não têm, que vai ser uma preocupação, chamada Liga dos Campeões. Agora, o que eu espero de Sérgio Conceição, e acredito, é que Sérgio Conceição fique nesses jogadores que têm potencial, e faça o Porto campeão, e faça o Porto ter uma boa performance na Europa, que é o único que pode ter, pelo menos na Liga dos Campeões. Os três grandes continuam a arrumar a casa e poderão surgir novidades já esta terça-feira. Pode acompanhar todas as movimentações aqui na CMTV.